Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, traz um lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse, ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge É só os índios mais pesados da tribo que incendia, isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia, isso é batalha Tamo tipo na aldeia, meu mano, vou te explicar nesse fio Tamo tipo na aldeia, meu mano, vou entupir, rima boa é entupir Aê, vou te explicar o que é da levada, cê não pega improvisada, carregue Camisa essa é da gapa, ao contrário, essa rima a que pegue Cala a boca, você quer falar de tupi, só que não tem argumento para mandar É que eu vou te quebrar e tupi, Guarani relaxando, vou tomar um Guaraná Aê, tô fazendo um freestyle, pode ir pra que cê sumiu Tô fazendo um freestyle, sou magrinho, resistência, então pode me chamar aqui de pau Brasil Aê, mas não é você, vai apelar pra santidade, eu explico agora porque você não tem luz Vai beber, Guaraná, vai perder e vai falar, Guaraná Jesus, aê Aê, você é da levada, mano, eu te mato nessa rima improvisada Você não consegue fazer isso, mano, eu te mato, rap elitio, eu sou bicho reciclada Ah, você é reciclada, só que fazendo um freestyle do rap faz o meu papel Diz, penso Guaraná Jesus, pois, irmã, eu tô com a fé do anjo Gabriel Ah, cê não entendeu? Fazendo freestyle, eu vou avante, porque eu tô rimando aqui no centro E no meu freestyle já diz, eu vou avante Pode falar, mano, eu te mando pro céu Mas eu perdi antes, porque eu já fui Jacó Hoje eu sou Israel Já que você... Aê, demorou, 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 demorou Você falou de Israel, só que você não entendeu qual que é a verdade Na verdade no Israel é Sira E a gente tá vivendo isso todo dia na comunidade Ah, cê não tá entendendo, não é dois a zero Hoje cê apanha, na verdade você é monstral Então pode dizer que eu sou Jó, vou mover essa montanha Pode falar, mano, cê não consegue fazer, hein Tô nessa cinta, espere Tipo seria, não é liliar Tipo seria, eu sou assassino em série Cê não entendeu qual que é, pode pá Vou te explicar, mano, cê não é um rap tio Eu sou assassino em série A mesma série que você repetiu Aê, não é rap tio Até porque do rap só manda o bagulho que procede Na verdade você fala de série Rimando ou dançando break, o truta, você tá bad Ah, cê não entendeu? Fazendo freestyle, pode pá, que é o legado Pode passar pro próximo capítulo Pois hoje eu já finalizei seu tal do seriado Aê, vamo voltar Barulho para as rimas do JP Do Rap Play 1 a 0 do Rap Agora o CH representa na dupla dele Fecha os peixes Aê, família, aê, família Levanta a mão de nós, levanta, levanta aí Uou, 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 uou Cala a boca, seja diferente, pau no rabo é o caralho, parceria e ideia na mente. Seu vacinão, não é do dólar rima, palavrar debaixo o calão. Pode ter certeza que é a Vera, não é na mente, tá o seu boné, hoje você morre em Itaquera. Pode ter certeza, nem em Túlio, mas sai barulheri, mas você já apanhou pro JP em barulhos. Cala a boca, você nunca se destaca, igual o dinossauro morreu, mas deixou sua marca. Por isso, mano, você não dá pra dupla guerra, eu morri e deixei meus passos nos quatro cantos da terra. É dinossauro, e eu sou um carro que é flex, hoje você não aguenta, é dinossauro rex. Olha só, meu mano, como você não faz no flow, mostrando pra você, sua mente é lenta e tá em slow. Tá vendo que você tá sozinho? Dinossauro rex, pega o like, o dinossauro da Tadoninho, tá me tirando o amigo. Em Túlio, você só grita e lá rima, nunca arranca barulho. Pode ter certeza, não se esqueça, Danone pra você é Danoninho, pra mim tudo é uma cerveza. Pode ter certeza que estraçalha, pique do São Paulo é Danoninho, tudo é meu, verso é chulapa. Epa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parando para cima do CH. Peixe. CH e do rap, próxima fase.